Opa, tudo bem? Diolvan Lopes aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje estarei te mostrando como ganhar Ethereum grátis todos os dias. Então se você tem interesse por esse conteúdo e quer saber todos os detalhes, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo de hoje. E antes de dar início aqui ao passo a passo do vídeo, quero falar que aqui no primeiro link da descrição do vídeo estarei deixando de presente para você um acesso a um curso grátis que vai te ensinar do zero a ganhar dinheiro todo dia com Bitcoin. Se você quiser ter acesso às estratégias que realmente dão dinheiro no mercado de criptomoedas, te recomendo acessar esse primeiro link aqui na descrição do vídeo e garantir o seu acesso a esse curso grátis que vai te ensinar do zero a ganhar dinheiro todo dia com Bitcoin. Mas te recomendo que acesse o quanto antes porque esse curso pode sair do ar a qualquer momento. Então recomendo que você não deixe de acessar ele. Pode ser aqui no início do vídeo ou quando você assistir todo o vídeo, mas não deixe de acessar. Beleza? Então vamos aqui agora para a tela do meu computador para eu te mostrar o passo a passo de como ganhar Ethereum grátis todos os dias. Bom, já estou aqui agora compartilhando a tela do meu computador com você para eu te mostrar o passo a passo de como ganhar Ethereum grátis todos os dias. O site que a gente vai estar utilizando é o site Free Ethereum. Beleza? Esse aqui é o site que a gente vai estar utilizando. Você pode estar pesquisando ou você pode estar indo aqui na descrição do vídeo. Eu estarei te deixando um link que vai te dar acesso ao seu link. Beleza? Você não vai acessar o link diretamente porque eu estou tendo alguns problemas com o YouTube que o YouTube não aceita qualquer tipo de link. E alguns links ele não aceita e isso vai prejudicando o canal e pode levar até a exclusão do canal. Então eu procurei outra maneira de estar disponibilizando o link. Não só esse link, mas todos os links para você que me segue aqui no canal. Beleza? Então você clica aqui nesse link e a partir desse link você vai ter acesso ao seu link para você estar ganhando Ethereum grátis todos os dias. A página está no inglês, mas você pode estar traduzindo aqui para você entender tudo certinho, as opções de ganho e tudo mais. Você pode estar ganhando Ethereum grátis aqui, multiplicar o seu Ethereum e retirar o seu Ethereum. Beleza? Aqui tem todas as informações do site. Beleza? E aí você pode estar entendendo como funciona o site, mas eu vou te mostrar aqui por dentro da plataforma, desde o cadastro até como ganha. Por questão de alguns detalhes eu vou estar deixando a página no inglês, porque às vezes o fato de a página estar traduzida, você não consegue fazer cadastro, você não consegue fazer login, você não consegue fazer saque. Então de preferência você vai estar acessando o site, fazendo todo o processo de cadastro e tudo mais com a página no inglês. Mas enfim, aqui no primeiro campo você vai colocar o seu e-mail, aqui no segundo campo você vai colocar a sua senha, aqui é um código de referência, já vai estar preenchido automaticamente caso você acesse pelo link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. E aqui neste último campo você vai estar colocando a sua carteira de Ethereum. Beleza? Isso aqui que você vai precisar fazer. E aí caso você não tenha a sua carteira de Ethereum ainda, você pode estar clicando aqui em criar a carteira de Ethereum. E aí você vai ser direcionado aqui para a MyEtherWallet e aí você pode estar fazendo a sua carteira. Ou você pode estar indo também em um link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, vou estar também deixando aqui no card, aqui em cima do vídeo. É um vídeo onde eu mostro o passo a passo de como você fazer uma carteira TrustWallet. Você fazendo essa carteira você vai ter acesso ao seu endereço de Ethereum também. Então te recomendo assistir esse vídeo porque está passo a passo. E aí você, caso não tenha, claro, o endereço de Ethereum você cria lá e depois você coloca ele aqui neste campo. Beleza? Então preenchendo todos os campos aqui, conforme eu te falei, você vai clicar aqui em Sign Up e aí você vai prosseguir. Beleza? Então eu vou preencher todos esses campos aqui para a gente dar procedimento aqui ao nosso vídeo. Beleza? Tendo feito todo o processo anterior, você vai cair aqui nessa página e você já vai cair na primeira página de ganho. Você pode estar traduzindo aqui para que você entenda, certo? Acontece de você clicar e aparecer algum insight alternativo, tá? Isso aqui é a estratégia deles ganhar através de anúncio e tudo mais. Mas caso você clique em algum botão, alguma tela aqui e ele abra algum site, você fecha o site que ele abriu. Beleza? Então eu vou clicar aqui novamente, vou traduzir aqui para que você entenda. Aqui você pode ganhar através do jogo grátis, que é o jogo de rolo. E aqui você ganha gratuitamente, não precisa investir em nada. E aqui ele diz que você pode estar ganhando até 200 dólares a cada hora. Claro que isso aqui vai depender da sua sorte, isso aqui não é garantia que você vai ganhar 200 a cada hora. Enfim, é só uma forma de você ganhar, beleza? Eles informam aqui que vai depender do número. Se o seu número sorteado for esse aqui, você vai ganhar 200 dólares. E aí a cada hora vai poder rolar novamente a roleta. Como você viu, abriu novamente um site que é só você clicar e fechar ele. Então a gente pode descer aqui para a gente ver como funciona. Então está aqui a tabela, de acordo com o número que cair, você vai ganhar uma certa fração de satoshis, digamos assim, de ethereum, beleza? Então se o número que você for sorteado for de 0 a 9.885, você vai ganhar essa fração aqui de ethereum. Se o seu número for entre 9.886 e 9.985, você vai ganhar essa fração aqui. E assim funciona de acordo com a tabela aqui, beleza? Então a gente pode estar rolando aqui para baixo para a gente ganhar simples. Você vai clicar aqui nessa caixinha para confirmar que você não é um robô. Clicando aqui, você vai clicar aqui, ó, número de rolo. Clica aqui. E aí, como você viu, foi sorteado o número aleatório ali. E aí o número que caiu foi esse aqui, ó, 8.503. Normalmente vai cair esse número aqui, beleza? Para você ganhar essa fração aqui menor. Normalmente acontece isso. Eu nunca tive a sorte de ganhar mais do que isso. Então isso aqui é só a estratégia deles, beleza? Então você ganhou aqui, ó, no caso eu ganhei aqui, 184 satoshis de ethereum nesse primeiro rolo. E aí, a cada hora, eu posso estar fazendo esse giro novamente. Mas isso aqui é só uma maneira de você ganhar. Você tem outras opções aqui em cima, tá? Por exemplo, multiplicar. Você clica aqui em multiplicar. E aqui você tem meio que um sistema de aposta. Então você vai apostar. Desde já, como eu falo em todos os vídeos, recomendo que você não invista em nenhum site, em nenhuma empresa, beleza? Se você quiser multiplicar, quiser fazer sorteios, tipo, apostas e tudo mais, aposte com o saldo que você ganhar aqui gratuitamente. Nunca tire do seu bolso. Para estar depositando esse site, eu nunca recomendo, beleza? Eu falo isso em todos os vídeos. Já está ficando um pouco chato, mas tenho que falar para as pessoas novas que estão chegando. Mas basicamente aqui você vai fazer um sistema de aposta. Você vai apostar aqui e aí você tem a opção de ganhar. Eu nunca utilizei essa opção nem nesse site, nem nos outros semelhantes. Tem essa outra opção aqui de ganhar, que automaticamente, você ganhando os seus valores aqui, deixando eles aqui, você vai estar ganhando. Porque você vai ganhar uma taxa de juros de 8%. É, você vai ganhar aqui, ó, 8% de juros ao ano. Ou seja, se você tiver 1 Ethereum aqui, esse 1 Ethereum vai estar rendendo 8% ao ano para você. Mas não recomendo que você deposite aqui. Por exemplo, digamos que você acumule aqui 10 Ethereums, beleza? Digamos que você acumule 10 Ethereums aqui no site, você deixa os seus Ethereums aqui. E aí você vai estar tendo aqui, anualmente de juros, 80 milhões de satoshis, beleza? Isso aqui é só um parâmetro, certo? Então aqui tem outra alternativa. Que automaticamente você deixa os seus ganhos aqui, você já vai estar ganhando. Tem também a loteria, que é um sistema de apostas também. É que você pode estar ganhando através da sorte. Claro que você vai estar meio que investindo o dinheiro que você tem aqui, o saldo que você tem para comprar os bilhetes, enfim. E aí você vai estar podendo ganhar. Aqui tem as pessoas que ganharam, enfim. Mas eu também nunca utilizei. Só utilizo mesmo essa opção aqui, ó. Livre ou free? É porque está traduzido aqui, tá? Free. Mas pode ser que, mas estando na linguagem original vai estar free, enfim. É que é porque eu traduzi. Tem essa opção que, claro, também eu utilizo. Muitas pessoas ignoram isso aqui, mas, enfim, é uma opção para a gente ganhar. Que é a questão de referência. Você estará ganhando 50% do que os seus referenciados estão ganhando. Então você vai estar ganhando 50% do que eles estão ganhando, certo? Então isso aqui também é uma opção para você estar ganhando. Referência. Então, como você pode ver, tem referência, loteria, ganhar, que no caso aqui é os juros, multiplicar e a opção free. Então você tem 5 opções aqui dentro do site para estar ganhando Ethereum grátis todos os dias. Aqui tem a estatística de quanto você ganhou, os sacos que você fez e tudo mais. Você pode estar vindo aqui depois em retirar para estar retirando seus fundos. Você tem a opção de depósito, mas ignora ela. E aí quando você acumular, tipo, uma certa quantidade, você pode vir aqui em retirar. No caso aqui você já cadastrou a sua carteira. Você pode estar clicando aqui nesse x para fechar. E aí aqui você tem realmente a opção de saque. Aqui está dizendo se você desejar alterar o seu endereço de retirada, ou seja, o seu endereço de Ethereum. Você pode clicar aqui, você vai para o seu perfil e lá você altera. Aqui tem as informações importantes. Por exemplo, o mínimo de retirada. O mínimo de retirada é 100 mil satoshis. Sendo que você vai ter que pagar aqui uma taxa de 150 mil satoshis de Ethereum. Ou seja, é maior do que o valor mínimo. Beleza? Então você tem que acumular uma quantidade boa. É o que eu sempre falo nos outros sites semelhantes. E esse também. É saque uma quantidade bem elevada. Porque essa taxa aqui é fixa. Não importa se você saca, por exemplo, 10 milhões, 80 milhões de satoshis de Ethereum. Ou 100 ETH. Por exemplo, a taxa vai ser fixa. Então quanto mais acumular para você sacar, melhor. Beleza? E quanto menos você acumular para sacar, mais você vai estar pagando taxa. Em tese, é isso. Mas é só você vir aqui na opção de retirar. Depois que você acumular aí os seus valores que você quiser sacar. Mas é simples para você estar ganhando aqui através desse site. Não tem muita burocracia. É só seguir esse passo a passo aqui desse vídeo. Então aqui nesse top vídeo de hoje eu te mostrei como você estará ganhando Ethereum grátis. Todos os dias. Só lembrando que aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Estarei deixando de presente para você, como eu já falei. Um curso grátis. Que vai te ensinar do zero a ganhar dinheiro todo dia com o Bitcoin. Eu te recomendo acessar o quanto antes aqui. Porque ele pode sair do ar a qualquer momento. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui embaixo seu like. Porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Vamos bater uma meta aí de 100 likes, beleza? Uma meta de 100 likes. Para a gente estar sendo incentivado a trazer mais conteúdos aqui no canal. Nunca faço essa questão de meta aí. Mas vamos deixar aqui uma meta de 100 likes. Também se inscreva aqui no canal. E ative o sininho para você estar sempre recebendo as notificações dos próximos vídeos. Estarei postando aqui no canal vídeos semelhantes. Assim como esse. De como ganhar criptomédios, dinheiro grátis na internet, aplicativos, enfim. Uma vasta possibilidade de maneiras de ganhar dinheiro na internet. Eu sempre trago aqui no canal. Também me segue lá no Instagram de Alvanopis Oficial. Estou sempre compartilhando coisas interessantes lá com todo mundo. Também tem um grupo do Telegram aqui na descrição do vídeo. Enfim, estou sempre interagindo com todos vocês. Então é isso que foi o vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!